Música Ora, muito boa tarde, meus amigos, cá estou de novo para mais um programa, a bom balos todos como sempre e hoje o que é que eu trago para vocês? Hoje trago para vocês um filminho que eu já devia ter falado há muito tempo, mas que ainda não falei e esse filminho chama-se Bloodsport 3, o combate final, a bom balos todos da prisvira e dos bons velhos tempos e aí está, o filminho do Bloodsport 3 com o grande Daniel Bernard que é o gajo que faz aí muitos filmes de série B e também entra nos Matrix e não sei o que, entra no John Wick aliás, ele tem entrado em tudo o que mexe, dá sempre assim um pezinho de cara até nos filminhos todos de série B e alguns também de série A, o gajo está em todo lado, entrou no Mortal Kombat Conquest, por aí bem, então vamos lá embora à história disto, dividido entre a honra e a vingança ele irá até ao fim vai até ao fim o cabrão, eu comprei este até o 3 sem saber se era bom, comprei aliás o 3 e o 4 porque o 2 já tinha visto e não tinha custado muito, eu disse bem, vou comprar este porque isto fosse 2 euros uma vez numa promoção, isto já em 2005 ou 6 ou uma coisa assim, bem, então vamos lá embora 91 minutos de filme, isto é da PM Entertainment nível desta só tem um trailer, não tem mais nada então vai embora vencedor do último comitê em Bangkok, Alex Cardo, renuncia a todas as competições uma decisão que não é do agrado de Duvalier, o padrinho, o padrinho dele lá local e patrocinador do próximo torneio para forçar Alex, Duvalier, não hesita em mandar matar Sano, seu amigo e mentor é um gajo que o ensina, o mestre segue pela vingança, Alex não tem outra alternativa a não ser participar no torneio após um treino intensivo junto do mestre Makato irá bater-se para honrar a memória do seu amigo desaparecido mas terá de defrontar Beast o mais temido dos combatentes que tem por hábito partir o pescoço aos seus adversários Beastman é aquele do X-Man, é outro descoberto por Marc Dissal e digno sucessor de Van Damme o carismático Daniel Bernhardt enfrenta uma vez mais este grande desafio nesta nova aventura, um filme indispensável para os amantes de artes marciais sim, é muito bom, faz lembrar até, tem aquela vibe do primeiro Bloodsport e eu recomendo para vocês, expolí com eles todos literalmente Bloodsport 3, o combate final que é o nome que se viu cá nos tubos, não sei que nome é que terá no Brasil não faço a mínima ideia mas é um bom filme do Daniel Bernhardt e aliás, e até me surpreendeu pela positiva porque eu pensava que era o outro igual ao segundo e não gostei muito porque o segundo não é com ele, é com o outro gajo eu não achei grande espingarda aquilo e então quando aquilo saiu para venda, também saiu para venda eu nem peguei naquilo, já tinha visto uma vez e não tinha gostado e é assim meus amigos próximo programa, vamos falar do quadro que eu também tenho aí de mim e da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem e aí 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 e aí